Fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes, desse aparelhamento, desse loteamento dos cargos, da manutenção dos privilégios. Portanto, refundação da república é a reforma do Estado, que passa pelo executivo, pelo legislativo, com enxugamento, redução dos quadros, redução das despesas, eliminação dos privilégios, reformas fundamentais para recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento.